Claro que todo portfólio é único e deve ser condizente à pessoa ou à empresa daquele portfólio. Mas existem quatro informações básicas que devem constar em qualquer portfólio. Primeira, quem é você? Informações sobre você, sobre a sua pessoa, a sua formação, a sua personalidade, muito importante. Você deve, de alguma forma, transparecer quem você é de verdade e, algo que é até um motivo de alguma controvérsia, mas que é muito importante sim, coloque uma foto sua, uma boa foto, para que possam ver quem você realmente é. Número dois, o que você faz? Afinal de contas, o portfólio é para exibir os trabalhos que você é capaz de fazer e ajudar o visitante, o potencial cliente, o recrutador, enfim, aquele que está acessando o portfólio a decidir se você é um recurso valioso, se você é alguém que vale a pena se ter em sua equipe ou para chamar para se fazer um projeto. Número três, exposição de trabalhos. Claro, você vai mostrar ali no seu portfólio os seus trabalhos. Você vai exibir os seus melhores trabalhos, informações sobre eles, desafios, possibilidades, o que você aprendeu, seu relacionamento com a equipe, enfim, você vai expor ali os seus melhores projetos e evidenciar, ajudar a mostrar também aquilo que você é capaz de fazer. E o número quatro, muito importante, um call to action, claro, um call to action preciso e evidente. Você precisa a todo momento possibilitar, você precisa facilitar com que aquele visitante entre em contato com você. Então, de diversas maneiras, você deve ter um call to action bastante evidente e bastante preciso, preferencialmente com bastante contraste no seu site, que vai a todo momento permitir, facilitar com que aquele visitante entre em contato com você mais facilmente. Então, esses são os quatro itens, as quatro coisas que são essenciais que você tem no seu portfólio. Quem é você? O que você faz? Os seus trabalhos? E um call to action bastante evidente. O que você tem no seu portfólio, você tem no seu portfólio.